Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O Cozinhando com Oli de hoje traz uma receita saudável e deliciosa para você que gosta de dar aquela equilibrada durante a semana incluir no seu cardápio Vamos preparar espaguete de abobrinha a bolognesa Vamos conferir essa receita? E eu começo a receita deixando preparada a abobrinha Você pode utilizar a abobrinha da sua preferência Aqui estou utilizando uma abobrinha comum Já retirei as duas pontinhas, já está bem lavadinha E aqui gente, se você não tem, é uma ótima sugestão de compra para você Esse cortadorzinho aqui, ó É ele que deixa o espaguete todo certinho, todo igualzinho E você encontra em lojinhas de utilidade e não é caro, viu gente? Então, aconselho, se você não tem, adquira um Você também pode cortar com a faca Aqui vou mostrar dos dois jeitos para vocês Vem com a faca Vou retirando as lâminas Aí você vê a espessura que você quer o seu espaguete Aqui você vem com a faca e corta tirinhas no comprimento Essa é uma maneira de você fazer o seu espaguete E aqui, com o cortador Facilita muito a sua vida Ele já sai todo fininho, ó Todo picadinho, bem fininho E é assim que eu vou fazer com toda a abobrinha Até retirar toda a polpa Quando chegar na semente, a gente para A abobrinha cortada Como falei para vocês Deixei quando chegou na parte da semente Olha como rende, gente E todo soltinho Agora a gente vai preparar primeiro o molho E depois o nosso espaguete Numa panela aquecida, eu vou adicionar O equivalente a mais ou menos Duas colheres de sopa de azeite Dois dentes de alho triturados Vou deixar dar uma douradinha Alho dourado Vou acrescentar 300 gramas de carne moída Aqui estou usando o assém Mas você pode utilizar a carne da sua preferência Vou deixar ela fritar bem Até que ela fique bem soltinha E só depois a gente vai temperar Carne bem fritinha Bem soltinha Agora a gente vai temperar Vou colocar uma colher de chá de sal Mas pode temperar a seu gosto Uma colherinha de café de pimenta do reino Dou uma misturada E acrescento Uma cebola média picadinha Um tomate grande cortado em cubinhos Está com pele e semente Meio sachê de molho de tomate Misture bem E acrescente 150 ml de água Vou tampar a panela E deixar cozinhar por 10 minutos Molho pronto Eu finalizo Com manjericão fresco Bem picadinho Vou desligar o fogo E reservar Para refogar a abobrinha Já tenho aqui Uma panela aquecida E vou adicionar azeite Utilizei mais ou menos 4 colheres de sopa de azeite Dois dentes de alho triturados Alho dourado Vou colocar a abobrinha Tempero com sal Uma colherinha de chá rasa E uma ponta de colher de pimenta do reino Misturo bem E vou tampar a panela Por 2 minutos Molho e abobrinha prontos Agora é só montar o prato Prato finalizado Só me resta Experimentar essa delícia Montei o meu prato Coloquei o espaguete O molho Ralei um pouquinho De queijo fresco E dei uma decoradinha Com manjericão Tá super apetitoso Só que antes Quero pedir pra você Se gostou da sugestão Já deixa o seu like Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Grupos de WhatsApp Com a família Se ainda não é inscrito Aqui no canal da Li Se inscreva Ative o sininho de notificações Pra receber sempre que tiver receita nova E não deixe de me seguir também Nas redes sociais Lá no Facebook E também no Instagram E pra você Que sonha em ter O seu próprio negócio Eu te convido A conhecer O meu curso De faça e venda Salgadinhos e doces Com muitas receitas Pra você Começar aí A faturar Aquela graninha Vou deixar o link Na descrição do vídeo É só clicar Entrar E conhecer Agora Vamos experimentar? Meus amigos Que delícia No almoço Ou no jantar Pode fazer Que eu tenho certeza Que vai ser o maior sucesso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau